Vem com a gente dançar, ser feliz e sonhar A noite não tem fim, você vai dizer sim Oh baby, dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, sexy, sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala bem Tudo que eu preciso nessa noite é você E essa noite eu faço tudo pra te dizer Preciso de amor, eu preciso de amor Bicho e corra do seu jeito sexy Sendo bem baixinho, o que eu quero saber Preciso de amor, eu preciso de amor Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala bem Dança, 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 dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala bem Vem que você não parou de beber Vem que você nem tentou me dizer Já não quero saber Já não quero saber Vem te chamar, vem cantar de vez Vem dançar comigo, deixa só te me ver Vem até o fim Vem até o fim Mas eu sei que você sabe Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, não vou parar Te quero demais Vem dançar Vem dançar Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala bem Dança, dança, dança Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Com seu jeitinho sexy, 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 sexy O meu ouvido fala, me fala, me fala bem Dança, 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 dança Não, 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 não Meus olhos nos seus olhos, você sabe que eu preciso E sente comigo o calor do meu corpo Mas eu sei que você sabe Que o outro amor não cabe Pode estragar, eu vou parar Te quero demais Pode estragar, pode estragar Pode estragar, pode estragar Eu sei que você sabe Meus olhos nos seus olhos, você sabe que o outro é Esse esquece , segue o seu coração Pode estragar, eu vou pensar Você sabe que você sabe Pode estragar, eu vou pensar Pode estragar, eu vou pensar Paldemar A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou não, não vou, eu não vou não Se você vai demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão, magoando o coração De quem ama e não perde a ilusão Você nunca percebeu Que o amor é mais Que um simples prazer É ter vontade de dar Desentregar, vem por mais E de tudo ser capaz Se você vai demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, não vou, não vou Eu me sinto tão parente sozinha Procurando com alguém para amar Se você quiser voltar, não precisa nem ligar Vim de pressa, estou no mesmo lugar Você nunca percebeu que o amor é mais que um simples prazer É ter a vontade de dar E se entregar, tem muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não Você nunca percebeu que o amor é mais E um simples prazer é ter vontade de dar E se entregar, ter muito mais e de tudo ser capaz Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Se você demorar, eu não vou, eu não vou Demorar, não vou procurar 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 Vem, você sabe como dizer Tudo que a mulher quer ouvir Tira do sério, descobre os meus mistérios Com esse olhar sensual Você me conquistou Eu fiz tudo o que queria E nunca nem do bem e do mal Quero ser a dona do seu prazer Eu sou do rosa e quero tudo Que você pode dar Eu sou do rosa e quero e tudo Tudo até desmaiar Eu sou do rosa e quero e tudo Eu sou do rosa e quero e tudo Eu sou do rosa e quero e tudo Tudo até desmaiar Até perder a cabeça Até virar meu abenço Eu sou do rosa e tudo Eu sou do rosa e tudo E você pode dar Eu sou do rosa e quero e tudo Tudo até desmaiar Eu sou tua asa e quero tudo E você pode dar Eu sou tua asa e quero tudo Tudo até desmaiar Eu sou tua asa e quero tudo E você pode dar Eu sou tua asa e quero tudo Tudo até desmaiar Eu sou tua asa e quero tudo E você pode dar Eu sou tua asa e quero tudo Tudo até desmaiar Eu sou tua asa e quero tudo Me faz enlouquecer Eu não consigo mais me controlar Só desejar você Querer você assim e só te olhar Me faz enlouquecer Eu não consigo mais me controlar Só desejar você O teu amor me fez Apaixonar de vez E a razão talvez Me faça esperar Revelar A minha timidez Mas não vou te perder Você é o meu bem querer Nunca tive alguém pra mim assim Que me desce amor Que por isso essa timidez me dó Mas se você for a minha sina Tudo vai mudar E a gente vai pra sempre se amar Querer você assim só te olhar Me faz enlouquecer Eu não consigo mais me controlar Só desejar você Querer você assim e só te olhar Me faz enlouquecer Eu não consigo mais me controlar Só desejar você Teu amor me fez Apaixonar de vez E a razão talvez Me faça esperar Revelar A minha timidez Mas não vou te perder Você é o meu bem querer Nunca tive alguém pra mim assim Que me desse amor E por isso essa timidez me dó Mas se você for a minha sina Tudo vai mudar E a gente vai pra sempre se amar E a gente vai pra sempre se amar Te amar E a gente vai pra sempre se amar Te amar Te amar Amar Nunca tive alguém Assim E a gente vai pra sempre se amar É a gente vai pra sempre se amar Fim de tarde, fim de tarde, fim de tarde Come on, come on Hoje eu sinto tanto não ter você E nem um tempo fez eu te esquecer Pra que chorar se você não vem, não vem Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Todo fim de tarde é sempre assim E uma saudade vai nascer bem Eu já nem sei mais porque te amei Eu te amei Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Perdi você, não tente entender Perdi você, não tente entender É madrugada, o telefone toca São quatro horas, deve ser você Perdi você, falando baixo Sua voz tão rouca Que quer me enlouquecer Seu jeito máximo me dizendo coisas Que tá deitado só pensando em mim Vai me deixando louca nessa história Que nunca chega ao fim Então vem Então vem, completa o nosso sonho de amor Vem me cedo assim Corre, vem dançar comigo Luz e sonhos coloridos Onde for me leva Pra onde for me leva Sozinha no meu quarto Se conto as horas Você não liga Eu tento te esquecer Um filme antigo passa E eu só consigo ver Seu rosto na TV Eu quero que você me leve agora Complete o seu peitiço E vem dançar Eu quero mergulhar na sua alma Me leva devagar Então vem Então vem, completa o nosso sonho de amor Vem me cedo assim Corre, vem dançar comigo Luz e sonhos coloridos Onde for me leva Pra onde for me leva Vem meu fruto proibido Pergulhar no paraíso Onde for me leva Pra onde for me leva Pra onde for me leva Vem meus sonhos de amor Eu desejo meu sabor Onde for me leva Pra onde for me leva Corre, vem dançar comigo Luz e sonhos coloridos Onde for me leva Pra onde for me leva Da onde for me leva Me leve, 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 me leve. Corre, vem dançar comigo, luz e sonhos coloridos. Onde for me leve, pra onde for me leve, 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 me Luzes e sonhos coloridos Onde vou me levar Pra onde vou me levar Corre, vem dançar comigo Luzes e sonhos coloridos Onde vou me levar Pra onde vou me levar Sem meu fruto proibido Rebulhar no paraíso Onde vou me levar Pra onde vou me levar Sem meu sonho de amor Eu desejo meu favor Onde vou me levar Onde vou me levar Se for muito bom Daí eu te quero Só se for show Daí eu te espero Se for muito bom Daí vale a pena Só se for show Não saio de cena E se você Quiser me encontrar Me diz Mas só se for Pra gente ser feliz Porque se não Deixa assim Como está Como está Um dia a gente Volta a se falar Se for muito bom Se for muito bom Daí eu te quero Só se for show Saio de cena Saio de cena Daí eu te espero Porque se não Porque se não Deixa assim Como está Se for muito bom Só se for show Só se for show Se for show Se for muito bom Daí eu te quero Daí eu te quero Só se for show Daí eu te espero Se for muito bom Daí vale a pena Só se for show Daí eu te espero Vem dançar Eu quero te levar Vem no ritmo Vem, vem, vem Já provou Nem vai acreditar Vem e dança Vem que vale o quanto pesa Você pode cantar Você pode mexer Só não deve nunca Parar de dançar Então mostra pra mim Um sorriso assim Eu levo você Aqui só vale a pena Aqui só vale rir Só se divertir Nossa festa Nunca tem final Vale o que lhe é Tudo o que quiser Ser feliz é bom E não faz mal A Feliz FAT FAMILY Tristeza, solidão Vem comigo, eu te mostro que é diversão Querendo, me der não Eu levo você Aqui só vale rir Só se divertir Nossa festa nunca tem final Vale o que eu quiser Tudo o que eu quiser Tudo o que eu quiser Tudo o que eu quiser FAT FAMILY 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 Obrigado.